Olá meu amigo e olá minha amiga, aqui são mais outro vídeo que nós estamos fazendo aqui, eu vou fazer mais essa luteza aqui dessa dracena, tá? A dracena de Mandagascar e também me faz as pedras também aqui, ok? Vocês estão vendo aqui que tem bastante, a dracena ela não está muito suja, que pode observar, mas tem muito mato, matinhos ao redor das mesmas, tá? E tem também a dracena de Mandagascar e tem a dracena roxa, que ela está muito cheia de mato aqui, que nós também vamos fazer essa limpeza aqui da dracena roxa também, tá aqui? É um canteiro bastante grande, que vocês estão vendo aqui, ó, um canteiro bastante grande, e nós vamos fazer toda essa limpeza aqui desse canteiro aqui, tirar tudo esse mato, tirar as ervas da linha, ó, mato, como é que está aqui, tudo tomando conta aqui, Então, tudo isso aqui nós vamos fazer pra você, tá ok, gente? Então, tá aí, isso aqui são o vídeo que eu estou fazendo pra você, mostrando pra você como que está esse canteiro aqui da dracena roxa, cheio de mato. Então, nós vamos fazer agora a limpeza e depois nós passaremos pra você outro vídeo, mostrando como que vai ficar o trabalho, tá ok? Então, tá aí mais um vídeo pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo, pra caso você queira nos contratar pra trabalhar em mansão, cuidar do seu jardim, entre em contato comigo no meu telefone 988-14-100. Gerslop, nascimento, verso das plantas. Essa aqui é a draceira de Madagascar, também, é uma planta que ela se multiplica por sementes, não foi do ar? Ela se multiplica por estaquia, tá? Estaquia quer dizer o gado da planta. Você tira quase todas as folhas da planta e enfia na terra, no chão, e ela começa a brotar, tá ok? Então, eu tenho um forte abraço pra você, fico com medo, espero que você tenha gostado do vosso trabalho. Até mais, espero que você goste, um forte abraço, dão like, vocês querem me ajudar. E liga no meu número, por causa que você pedira um jardineiro pra trabalhar na sua nação, aonde quer que esteja no país, tá? 988-14-000. Beijo das plantas.